Estamos de volta minha gente e olha só, as linhas de 3, 5, 6, 640 que fazem rota para a zona norte de Manaus não estão mais aguentando a quantidade de assaltos que acontece durante o trajeto e os passageiros já tem medo até de entrar no ônibus e quem vai contar essa matéria aí é o Wanderlei Modesto na tela do Namira Eu vou entrar aqui no ônibus da linha 640 que no momento está sendo o campeão em roubo Isso é verdade ou é mentira? É verdade Você só dá com a mão, é verdade ou é mentira? Quem diz que é verdade? É verdade? É verdade, né? A senhora foi roubada? Esse senhor Agora eu fui roubada, levaram meu celular, agora eu ia na porta do ônibus Na porta do ônibus? Foi Isso revolta a pessoa, né? Sim, sim, sim E para o senhor, o que você acha disso aí? É muito complicado, né? Muito complicado Ninguém vê a autoridade, cadê as autoridades? Cadê as autoridades? Está faltando segurança dentro do 640? Sim Cidadão, nessa situação vocês ficam de mãos atadas, né? É porque a gente está todo dia aqui e aí a gente não tem essa de estar vendo bandido, né? A gente tem porta para ver, passageiro para cuidar e fica complicado, né? Você está me entendendo? Muito obrigado pela compreensão de você, gente Uma outra linha de ônibus que também é campeã em roubo É a linha 356 O 640 faz linha para a zona norte de Manaus O 356 também faz rota para a zona norte de Manaus Essas duas linhas por dia acontecem de 3 a 5 roubo Diariamente os bandidos não respeitam ninguém Essa onda de roubo que acontece dentro do ônibus O pessoal não respeita ninguém, né? Não, geralmente roubo, levo o que o pessoal tem Trabalho para conquistar Chego, roubo, homilho e levo tudo que a gente tem E por aqui passam todos os ônibus Que fazem linha para a zona norte e para a zona leste Vou conversar com outras pessoas que estão aqui também sem identificar Senhora, eu não estou me identificando Mas o que a senhora acha dessa situação dos roubos dentro do ônibus? Eu acho isso um absurdo, né? Porque fazer o bandido pode andar armado e fazer o que quer E o cidadão, o pai de família não pode, né? Então, que nem o gerente eu vi uma reportagem A pessoa falando que achava um absurdo a população matar um bandido E quando um bandido mata um pai de família Uma pessoa honesta, trabalhador O que a nossa justiça tem que falar para nós? A polícia está aqui, ó A gente vai tentar falar com a polícia Para saber qual o procedimento Nesse momento que a polícia vai tomar com relação A esse roubo que aconteceu dentro do ônibus da linha 460 A gente está aqui direto no T1, né? Infelizmente acontece O ônibus vem do bairro, já vem com esse meliante dentro do ônibus aí Mas a gente está intervindo aqui no T1 direto Bom, agradecendo aí o sargento Batalha Agradecendo o coronel Bolzinho Agradecendo o coronel Norte Do comando da polícia militar Essa é a situação, gente Os bandidos estão aterrorizando a população de Manaus A polícia está mantendo a ordem e integridade Mas não sabe a hora que o bandido vai entrar no ônibus, roubar ou furtar As imagens são de ser longeu Reportagem de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Beijo Obrigado aí, Wanderlei Modesto A população não tem mais sossego, minha gente A população sofre com isso diariamente Imagina para quem já sofreu três assaltos Como é que fica o psicológico dessa pessoa Ao entrar no transporte coletivo Que situação, meu povo Que situação Mas olha só Antes de entrar nessa matéria aqui Eu quero mandar um abraço para a Suene Que me acompanha com toda a galera do Nova Vitória Nova Vitória, audiência total E nós sempre formamos as denúncias Que eles repassam para a gente aqui E olha só, como eu falei no início A rainha do Chapolin É, mas não é o Chapolin colorado, não É o Chapolin dispositivo Que é utilizado para destravar os automóveis aqui em Manaus A mulher foi presa, meu povo Só que, olha só Ela já tinha sido presa outras três vezes Acompanhe comigo aqui na reportagem Olha, a Edivaneide Abreu da Silva De 30 anos de idade Ela é bem conhecida da polícia Viu? Era acostumada aí, segundo os policiais A assaltar condomínios de luxo Casas e apartamentos Ela entrava nos condomínios Dizendo que era familiar aí do morador Amiga também dos moradores E fazia limpa Entrava aí nos apartamentos e nas casas Onde as portas estavam destrancadas Além de assaltar condomínios A Edivaneide é conhecida, sabe como? Como a diva A rainha do Chapolin Isso porque ela também é acostumada Segundo a polícia A aplicar o golpe do Chapolin É aquele dispositivo Quando o motorista para o carro aí Para tentar travar o carro Não consegue Porque a Edivaneide já ficava ali Bem pertinho, só de olho Apertando aí o dispositivo Conhecido como Chapolin O que não permitia o motorista Travar o carro E aí ela fazia limpa Dentro dos automóveis A polícia encontrou com ela Vários celulares Bolsas de luxo Bolsas de grife E ela aplicava esses golpes Em estacionamentos de drogarias De supermercados Não só aqui em Manaus Mas também no município De Presidente Figueiredo No interior do estado Ela vai ser submetida A uma audiência de custódia Infelizmente esse crime É afiançável Vai ser estipulada aí Uma fiança Mas a Edivaneide Pode responder Por furto qualificado Lembrando É a terceira vez Que ela é presa Eu volto com você No estúdio Obrigado aí Mariana Rocha E olha só Esse dispositivo O diretor me corrigiu aqui Ele não destrava Mas o que ele faz? Ele impede Que no momento Que você aperta lá A sua chave Para travar o carro Na verdade você não consegue Por isso é bom Você sempre fazer o teste Para ver se está aberto A sua porta ou não Para evitar esse tipo de assalto E olha só minha gente Programa na mira Desta terça-feira Está chegando ao fim Mas temos quarta Quinta e sexta Então fique ligado Que a partir das dez e quinze Eu estou sempre aqui Na tela da nossa nova TV em Tempo E também pelo Facebook Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira E agora eu quero chamar Minha amiga aqui A Marcela Asmar Com a sua camisa de bolinha Gente, bom Bom dia minha amiga Estou só esperando Luiz Porque toda vez Tu me vê com uma marmota Toda vez Tu me vê com uma novidade Eu estou tranquilo Ele é nosso irmãozinho Obrigada Luiz, ele é nosso irmãozinho Sei, ele que me aguarde Porque o que é dele está guardado Bom dia Luiz Tchau, tchau amiga Bom programa Até amanhã Até amanhã